O resultado de 2x0 foi suficiente para garantir a classificação. Lembrando que o jogo de volta já é semana que vem, no Paraguai, defensores da El Chaco, onde o Flamengo perdeu. Bigode de Nescau, boa tarde, jovem. Boa tarde. Como é que você está? Tudo tranquilo. Você está muito bem? E aí, você está morrido de magenta, hein, cara? Eita, rapaz. Está lindo. Grenar, grenar, porra. É, grenar, igual o Flusão. É, do Flusão. Bigode, e aí? Está garantido, está resolvido o problema? Rapaz, boa tarde a todo mundo que está acompanhando a gente em casa. Eu acho que o Fluminense está com um pé e meio na semifinal da Libertadores da América. Mas a gente precisa também ter um pouco de cuidado e de respeito com o Olímpia. Já eliminou o Flamengo, é um time tradicional. Eliminou o Fluminense também na temporada passada na pré-Libertadores, depois de perder por 3x1 no Rio. Então, acho que é garantir, dizer que é suficiente. A gente só vai poder afirmar isso quando o juiz apitar o fim do jogo na próxima quinta-feira. Mas, inegavelmente, o Fluminense tem uma excelente vantagem e, para mim, 90% a 95% já garantido na semifinal. Você pode abrir o microfone e falar que eu estou gostando desse negócio? Pergunta para ele. Sim ou não, Flávio Amendoa? Por favor. Ai, toma. Tome, tome. Como 90%, 95% não equivale a 100%, então não. Mas faz sentido, os dois, né? Faz muito sentido, né? Ele é tricolor também. Ele está querendo logo saber se está logo classificado ou não, Thales. É isso, entendeu? E o senhor? Boa tarde, Vê. Boa tarde a todos. Boa tarde, Amendoa. Eu acho que, assim, se jogar com a mesma postura que jogou ontem, com a mesma raça, com a mesma determinação, e lá vai ser ainda pior ainda. Vai ter mais provocação ainda do adversário. Eles vão chegar mais fortes, eles vão ser mais agressivos. O Fluminense tem que jogar da forma que jogou no Maracanã. Não vai mudar o seu estilo, mas tem que jogar com aquele mesmo empenho. E aí não deixar cair na provocação foi o caso ali do John Kennedy, principalmente. Porque ele tomou pancada o tempo todo, tomou pancada uma hora ali no final quase. E o Diniz, percebendo, já tirou ele na hora ali para evitar que ele fosse expulso. Mas se jogar da mesma forma, o Fluminense já está garantido sim. Porque jogou um futebol que envolveu o adversário, não deixou o Olímpia jogar no Maracanã. Aquilo que a gente falou sobre o time ofensivo aconteceu, o time marcou muito bem. Principalmente na saída de bola, após perda da bola, o time teve muito agressivo na marcação. E a postura do Fluminense foi incrível. Então, assim, tem tudo para sair de lá, sim, com a classificação. Achei maneiro quando o Diniz falou, o melhor que o Keno foi uma torcida. Foi um show da torcida do Fluminense. Eu cheguei, era umas quatro e pouco, sei lá, não antes. Quatro da tarde ali em Caraí, em Niterói, né? Estava andando para ele, resolvendo umas coisas. O tanto de gente de Fluminense, cara, pela rua. A academia foi lá da... A maior galera de Fluminense também. Tem uma amiga minha, Thaís Oliveira, tricolor, estava toda fantasiada. Camisa, calça, botou uma capa do Fluminense, pintou o rosto de verde, vermelho e branco. Estava lá para o Piratininga gritando Nesse, Nesse, Nesse no calçadão. Tomou o Tugueira e depois do jogo foi para a rua gritar Nesse, Nesse, Nesse. Essa é a Thaís. Não está passando batida nada na Thaís Oliveira. Mas vamos ao que interessa. Rapaz, como jogou o Keno, hein? Estava falando aqui. Aqui eu não lembrava desse lance no final, não. Eu devia estar distraído, né? Tomou o negócio. Ia ser um golaço para fechar com o chave de ouro, mas jogou muito, né? Para mim foi o melhor em campo. A gente conversava aqui nos bastidores, né? Talvez tenha sido a melhor atuação do Keno com a camisa do Fluminense, num contexto geral. Acho que ontem ele conseguiu ganhar toda a jogada de um contra um, se movimentou bastante, deu muita opção e eu acho que correu muito. O Keno, nos acréscimos do segundo tempo, teve uma bola que ele correu 50, 60 metros para recuperar. Com 50 minutos do segundo tempo, tendo corrido o campo todo, o jogo todo. Então acho que um prêmio para ele, esse grande jogo, um prêmio para o Fluminense, essa boa vitória. E ali o Felipe fala que ele foi perguntado sobre a lição, se o Fluminense tira a lição pelo Olímpia ter eliminado o Flamengo. E aí eu acho que a resposta dele é perfeita. O Flamengo não precisa ser citado para a gente falar de Fluminense e Olímpia. Até porque o Fluminense em 2023 é um time muito mais organizado do que o Flamengo, muito mais competitivo que o Flamengo. Então eu acho que o risco que o Flamengo corria, o Fluminense pode até correr, mas corre de uma maneira muito menor. Eu acho que a chance do Fluminense ser eliminado é muito baixa, porque esse é um time que gosta de jogar com a bola, é um time que tem uma identidade, é um time que tem um estilo de jogo já definido pelo seu treinador, é um time que é muito bem treinado e é um time que está crescendo no momento certo da temporada. Oscilou há alguns meses, algumas semanas. Junho, mais ou menos. Principalmente, muito por conta também das ausências, teve muitas lesões. E agora está reencontrando o caminho de ser um time mais consistente. Então eu acho que a vitória do Fluminense ontem poderia ter sido maior, pelo volume que o Fluminense teve, principalmente no segundo tempo. E claro, não dá para a gente deixar de destacar o André também. A gente sabe como ele estava perseguindo esse gol, foi o primeiro gol dele na temporada. 150 jogos com o Fluminense, 10 anos de Fluminense. Recusou a proposta do Liverpool agora e foi premiado com esse gol. E era dinheiro. Você repararam um detalhe no gol do André? Porque a bola desviou. A bola desviou e o que aconteceu com o goleiro? Escorregou. Na hora que ele tenta voltar o pé dele, escorrega no gol que o Léo Jardim estava, que deu polêmico. Olha só, a males que vem para o bem. Como diz Glenda, tempos e movimentos. Ou a Thiasson, o que foi? Reclamaram, reclamaram. Inclusive, ontem lá no Maracanã, o pessoal falou, estou gostando não, hein, bigode. Está muito do lado do Vasco nessa polêmica com o Maracanã. Aí, está aí o resultado. O povo cobra, o povo cobra. O povo cobra, mas foi na bola. Na bola vai, a Thiasson. Fala. E ele está com um problema bom, né, cara? Porque ele tem ali John Ayres, Cano e o Cano. Sim. E tem um moleque, John Kennedy, que entra toda vez e dá trabalho, perturba. Sim. E enche de lance ali. Isso é um problema bom, né? Muito bom, por sinal. E a gente sempre falou desse menino aí, né, o John Kennedy. Desde quando ele retornou ao Fluminense, a gente falava da postura desse menino. Teve momentos ruins, né, no Fluminense, no seu retorno. Mas quando ele está focado, quando ele está equilibrado emocionalmente, você vê que ele consegue ajudar o Fluminense a desenvolver um bom papel dentro de campo. E ele fazendo uma função mais próxima ali do Cano, exatamente porque o adversário fazendo uma linha de cinco, para dificultar até mesmo os dois zagueiros de saber o momento de fechar e de abrir. E o Fluminense teve realmente dificuldade nesse primeiro tempo, no primeiro tempo, exatamente porque o adversário estava numa linha muito próxima, né, de marcação. Teve momentos que fez linha de seis e uma linha de sete, né, para prejudicar essa penetração. E o John Kennedy, ele foi muito importante nessa movimentação, nessa aproximação, exatamente para trazer o adversário para dentro da sua área. E ele conseguiu dar esse movimento tático para o Fluminense. E aí deu liberdade para o Áreas Criar, para o Keno, que foi o melhor do jogo realmente. Keno, você estava em dúvida ali, eu acho que eu fui, não. Você foi o melhor do jogo, sim. O que você fez de um contra um e ganhou todos. E taticamente comprometido no seu esquema tático. Na hora que perdia a bola, você via você no combate para recuperar. Então, assim, o Fluminense teve um momento muito, realmente, muito forte, muito bom. E aí o gol saiu no finalzinho do primeiro tempo, onde deu a tranquilidade para o Fluminense criar mais no segundo tempo. E aí entra algumas modificações que o Diniz sempre faz. Tira ali o zagueiro, porque o adversário não criava tanto perigo. Só tinha aquela bola alçada no centroavante, que o Niro não estava lá atrás para... Pô, não é à toa que ele está na seleção brasileira, não vai ser à toa que ele vai ser vendido futuramente para o futebol europeu. Então, assim, o Fluminense, da forma que jogou, da postura que tem... E esse cara aí, cara, ele merece demais, né, cara? O André, ele... Muito, muito, muito. Fez, completou ontem 150 jogos, mais de 10 anos no clube. O gol, onde que ele buscava no momento, saiu num momento tão especial que é... Foi no dia dos seus 150 jogos, no Maracanã, no Mar Libertadores. Então, assim, um cara que vem crescendo, tem uma humildade incrível e tem muito talento. Então, o Fluminense tem tudo, cara. Ele já vem falando isso, acho que desde o começo do ano, né? Lógico que naquele período ali de junho, a gente ficou naquela dúvida do que poderia acontecer. Mas no começo do campeonato, no Cariocão, a gente já falava que o Fluminense brigaria por título importante esse ano. Tem tudo para conseguir chegar nesse grande objetivo. Mas tem que ter agora o equilíbrio, o que não vem tendo jogando fora de casa, né? O Fluminense está tendo muita dificuldade jogando fora de casa. Então, o Fluminense tem que entrar nesse equilíbrio para conseguir sair com a classificação lá do Paraguai. Ih, tocou a sirene! Tocou! O Dinizismo está voltando no momento certo. Com esse futebol, o único que pode dificultar a vida do Fluminense é o Palmeiras em uma possível final. Tem o Boca, hein, gente? Não esquece, não, hein? É isso que eu ia falar. Tem o Boca. Não tem só o Palmeiras, não, hein? E também o Boca vai ter que ganhar o Racing, né? Não, é, exatamente. Mas eu estou de acordo com você. Mas eu acho que está voltando e está voltando no momento magnífico, né, cara? No momento na reta final do campeonato aí da Libertadores. Mas eu vou arriscar dizer, se o Fluminense jogar o que jogou ontem, vai ser difícil de ganhar do Fluminense. O Palmeiras é um bom time, a gente viu que o Palmeiras fez com a bola. Eu acho que o Fluminense, do jeito que está jogando, eu falei lá no começo, eu acho que é campeão da Libertadores. Essa bola aí que o Fluminense jogou, e aí, claro, não adianta a gente fingir que não faz diferença. Decidir em casa, faz. Se o Fluminense pegar os jogos em casa, de acordo com... Porque a Libertadores não é sorteio, né? É por classificação. Não, mas vai definir fora até a final. Define fora as quartas e sem final, define fora. Então, a minha teoria foi de ralo. Porque o Fluminense, desse lado da chave, é um dos piores do ranking. É, da primeira fase. É, mas a decisão também é no Maracanã, em casa. É, aí que está. O Fluminense, numa final, o Rio de Janeiro vai ficar verde, vermelho e branco. E eu não tenho a menor dúvida. Sem dúvida. Então, assim, não é um caminho fácil, porque a gente está falando de Libertadores. Tem bom time, tem bom time, bom. Mas essa bola que jogou ontem foi 2x0. Se fosse 3x4, estaria de bom tamanho. Com certeza. E, assim, a gente... Eu vejo muito torcedor que, no momento de oscilação do Fluminense, criticava muito o Diniz, porque ele não mexia. Ele tinha uma ideia fixa em alguns jogadores. E ontem, o que não faltou ao Diniz foi coragem. Porque você mexer num time que já tem a sua base, como já é o Fluminense, antes do jogo, tirar um homem do meio campo, colocar o John Kennedy, teoricamente você entrar com quatro atacantes, vamos colocar dessa maneira. No segundo tempo, você vencendo o jogo, você tira um zagueiro, bota um meio campo e traz o André para a zaga, é porque você tem coragem, você tem peito para fazer essas escolhas. E o Diniz, óbvio que a gente aqui, principalmente, a gente já gosta muito dele. Eu, particularmente, sou um fã do Fernando Diniz. Nunca escondi isso. E ontem eu gostei muito de ter visto essa iniciativa dele, de por mais que seja um jogo grande, um jogo difícil, um jogo importante, quartas de final de Libertadores, mata-mata, não quer saber. O melhor time era esse, ele colocou em campo esse time. E o Fluminense conseguiu traduzir toda a superioridade dele, óbvio que não da maneira que a gente... Traduziu em tradição, né? É, também. Em tradição, mas em gols também, né? E em performance. O Fluminense foi muito bem e tem muito do dedo do Diniz nisso aí. E eu fui corajoso, né? Muito corajoso. Porque se está errado, a culpa todo mundo ia em cima dele. Eu só não tiraria ali o Arias, né? Naquele momento ali, o Arias ainda é aquele jogador motosinho, o cara que acelera pelo lado direito, né? Apesar dele ter modificado, colocando um jogador mais pelo setor do meio campo. É a única coisa que eu não faria. Até pelo fato dele conhecer. O André já fez várias vezes aquela função ali como zagueiro saída para construção, né? E o Martinelli tem essa dinâmica de sair com o time em velocidade. E o Ganso cansou. O Ganso jogou demais, cara. O Ganso jogou mesmo um pouco mais recuado. E estava 1x0 já, né? Quando ele faz a mudança, que ele joga o André para a zaga. Estava 1x0 para muita gente. Ah, segura, segura. Ele falou, irmão, isso é flusão, isso é dinizismo. Vai. Até porque o adversário não trazia tanta dificuldade na parte ofensiva. A gente tem que ser sincero. Tias, vamos ser sinceros. A gente se impressionou um pouquinho porque o Olímpio conseguiu a remontada no Flamengo. O time do Olímpio, comparado com o Fluminense, é muito abaixo com o Flamengo também. O Flamengo perder para o Olímpio foi uma vergonha. O Fluminense foi lá e mostrou como é que faz. Vem aqui. E aí quando entra o John Kennedy, cara, toda hora tinha a bola pererecando e John Kennedy brigando o tempo todo. Cara, que volume. Só também lembrando do jogo do Flamengo contra o Olímpio, o Flamengo criou também chances. O Bruno Henrique teve uma bola de frente que ele poderia ter feito. Se ele sai 2x0 ali, é outra coisa também. A postura do Flamengo, principalmente lá que não foi legal, principalmente depois que tomou o gol. Aí o Flamengo não soube lidar com a situação da pressão. Então assim, a gente sabe que o Fluminense tem uma grande vantagem, conseguiu uma vantagem de 2x0. Então assim, o Fluminense, se jogar com essa postura, não se intimidando com o adversário, chegando forte, dividindo na hora que tem que dividir, porque é Libertadores, não é qualquer faltinha que o juiz vai marcar. Ainda mais lá. Ainda mais lá. E depois não adianta falar que ia comer a bola do lado do estádio. Quem falou isso? Gabigol. 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 Então assim, eu acho que o Fluminense, jogando dessa forma, dessa postura aí, tem tudo para chegar na final. Mas a gente tem que ver também que lá o Olímpio não vai ter essa postura. Eu ia falar isso agora. Contra o Flamengo, irmão. Exatamente. Tudo bem, mas pode sufocar, mas não tem bola. É isso que eu estou falando. Não tem bola. É bola alçada, é bola longa, é bola parada. É um jogo muito mais físico. Exatamente. Foi aquilo que a gente estava falando ontem aqui. Se o Fluminense conseguir envolver o Olímpio com a troca de passe, muito provavelmente vai ganhar o jogo lá. É, Mendo, lá é o momento do Fluminense gastar a bola mesmo. É isso. Coisa que ele já faz naturalmente. Exato. É gastar cada vez mais, deixar o adversário cada vez mais incomodado com a situação de jogar dentro da própria casa e ser envolvido pelo Fluminense. O Fluminense ontem terminou o jogo com 70% de postura de bola. Se tiver 60% lá, já é um ótimo indício. E eu acho que isso vai acontecer, porque é a característica desse time. Esse Fluminense gosta de jogar assim. Ah, muitas vezes é uma posta de bola que não é no campo ofensivo. Tudo bem, mas nunca é demais a gente lembrar que o jogo já começa 2x0 para o Fluminense. Sim. Olá, jovens. Olha só, assistiram, se divertiram, comentaram, cornetaram. Ok, agora você não pode esquecer de ativar a notificação, de compartilhar e de dar like nos vídeos, cara. Sabe por quê? Se não fizer, já sabe, né? Cega ele, vovó. Tchau. Tchau.